Meu nome é Lucas Meu nome é Diego Fala galera, meu nome é Juan Fala galera, ó O desafio aqui é o seguinte Tem que matar essa bola usando 3 tabelas A primeira tentativa vai ser do Juan Agora é a vez do Lucas Ah meu Deus Se você não coloca a força Meu Diego Segunda tentativa do Juan O Juan na segunda tentativa dele conseguiu Agora o Lucas tem que acertar Pra poder continuar a vir na disputa É, o Lucas empata a disputa Segunda tentativa do Diego Ele consegue Ele consegue E os três ainda tem chance Duas tentativas pra cada um e um acerta Empata Vai Juan pra terceira tentativa Errou Sai para sua terceira tentativa também E acerta E agora é o seguinte Espera aí Diego, espera aí Se o Diego errar O Luquinha vencer do desafio Que ele acertou duas vezes Diego E ele erra E o Lucas Conhecido como Batata de Santo Cristo É esse E aí E aí E aí E aí E aí